Contagem regressiva, já vai começar daqui a pouquinho, não saia daí! Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te mostra! Para você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo! Perfeito para o jogo de hoje! E você sabe, eu sou o Gustavo Villani, o narrador do game, e comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. É jogo válido pela Major League Soccer, o topo do futebol nos Estados Unidos. E aí, Caioba? Estou na pegada, a expectativa é para um grande jogo. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Parou o lance, impedimento. Na tela, para você, escalado, time da casa! Está na tela, para você, o Atlanta United! Sem medo! A marcação come poeira! Direto para fora, por cima do travessão, metido de meta! Vai descendo para o ataque! Não deu, mata o ataque! Aqui, a bola é da defesa! A marcação bloqueia! Ele era o último homem, impediu a chance clara de gol! Será que vem a expulsão? Vermelho! Lance claro, Caio! Claríssimo! Aplicou bem a regra! Não fosse a falta, ia ficar de cara para o gol! Suárez, estou de olho! Atenção, para fazer e desempatar! Pegou! Oh, linda defesa, Caio! E estava muito perto, Villani! Que defesa! Parecia o gol certo! Bateu no meio da área! Faz o simples, faz o certo, tira com segurança! Lança! Eles vêm para o ataque, descendo a ladeira! Cruzou, bola curta! Só que não! O goleiro pega o cruzamento! Faltou a tensão! Perderam a bola! Jacumakis! Dá o bote, para cortar o passe! Conduz bem já no campo inimigo! Perderam a bola! Parecia um bom ataque! Dá para acelerar, armar o contra-ataque! Atenção! Para desempatar! Afasta o cruzamento, Isola! Messi recebe! Gol! Adivinha! Messi! Adivinha! Para abrir o placar do jogo! Chamou a responsabilidade e deixou a marcação vendida aqui! Gol! E tem que arriscar mesmo! Ele foi muito feliz no lance! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Vai recomeçar o jogo! Lionel Messi! Atravessa a marcação! Corta o passe bem no lance! Ele desce para o ataque na moral! Hum! Passe errado! Lateral marcado! Almada! Ele corta o passe na área! Recupera a posse da bola! Defendeu! Meu goleiro! Vem escanteio! Será que sai o gol de empate? O zagueiro está vendido! Defendeu! O goleirão mostra serviço! Vai conduzindo para o ataque! Essa bola é para o Messi! Manda a bola para longe! Passe interceptado! Leu bem! Messi recebe! Partiu sem marcação! Mandou para fora! Ele mandou uma bomba para o gol! Passou perto o Caio! Mas estava cara a cara com o goleiro! Dava para ter feito o melhor! Faltou um pouco de tranquilidade para fazer o gol! Faltou um pouco de tranquilidade para o goleiro! Giacomakis! Corta o passe! Retoma a posse! Segue no ataque! Defende o goleiro! Fica com a bola! Ih, rapaz! Olha o goleiro! Cruzou! No meio da área! Aqui tem goleiro! Bela defesa! Está aí! O apito final do primeiro tempo! Intervalo de jogo! Daqui a pouco tem mais bola rolando! Messi! Sendo Messi no primeiro tempo, Caio! Fez o gol que deixou o time à frente no placar! Está fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui! Autoriza a arbitragem bola rolando! Vamos para o segundo tempo! Vamos para o segundo tempo! Lindo! Enfiada tem perigo! A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez! Almada! Vem descendo! Ganhando terreno! No ataque! Pegou! Linda defesa, Caio! E estava muito perto, Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! Manda para trás! Pode ser bom! Desvia sobre! O travessão é escanteio! De novo! Escanteio para levantar na área! Será? 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 Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani! Salvou o time! E só para campo, para ele jogar! Gol! Messi! Ele girou! Pedalou bonito! Lindo chute! Joga a luva, goleirão! Que habilidade, Guga! Gol de craque! Só essa pintura já valeu o ingresso! Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! Almada! Suárez! 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 E agora? A bomba passou raspando a trave! Que finalização! Levou o azar! Jogo parado para a substituição! Chegamos à marca de 15 minutos! Eles vêm para o ataque descendo a ladeira! E arriscou! Longe! Com muita violência e pouca precisão, Caio! Deixa eu explicar uma coisa para vocês! Não adianta a força! Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada! Tem liberdade na lateral! Pode avançar! Atenção! Olha o gol! Veio fechado demais! O cruzamento sobra fácil para o goleiro! Deixaram o corredor para ele na lateral! Olha só! Sobra campo! Para a arrancada! Para no goleiro! Olha só o rebote! Perdeu! Bateu mal! Tentou finalizar sem ângulo e não foi feliz! Caio! Era uma conclusão difícil! E a bola acabou indo muito longe do gol! Sem perigo para o goleiro! Palmas para ele! Interceptou bem o passe! É falta! E daí é falta! É falta perigosa! Arrisca! Arrisca! Pega na barreira! Toma! Bola no ataque! Atenção! Tem chance de contra-ataque! Não vale! Não vale! Impedimento marcado! A chance era boa! Boa! Atenção! Jogo parado! Vai mudar! Pro gol! Bateu! Gol! De quem não desiste! Falta um para empatar! No replay, um show de habilidade! Ele ignorou completamente a marcação! E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo! Linda finalização de meia distância! De olho no placar! Dois a um! Livre! Pode descer para o ataque! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para dois gols! Estão jogando para matar o jogo! Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada! Foram deixando! E ele foi avançando até parar dentro do gol! Bola rolando! Bola rolando! 3 a 1 no placar! Desce com opção para o passe! Deixam ele na saudade! Calbote tira a bola! Almada! Vai direto para o gol! Danelo goleiro para defender! Boa rolando! Boa rolando! Boa rolando! Boa rolando! Pega o goleiro Boa defesa De novo Tome escanteio O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Vem o escanteio Bola cruzada na área Bola fácil De graça Embrulhada para presente Que chance Salva o goleiro Gol Na primeira teve defesa No rebote ele guardou Bola para o fundo do gol Foi uma pancada de voleio De muito longe É muito difícil pegar bem assim na bola Foi muito feliz no lance Tic tac, tic tac O relógio passa rapidinho São 40 minutos da segunda etapa Muda a posse de bola E agora Quero ver Gol A diferença no entanto é muito grande E não temos tempo para mais nada Deixaram carregar E ele foi Foi, foi Para não perdoar Bola para o fundo do gol Golaço Mas a marcação deu mole Vilani Não podia dar essa liberdade Para ele assim Recomeça o jogo 4 a 2 Liso Passou rápido Prefere ir por dentro Luiz Soares Pega o goleiro Não pode vacilar Aí atrás Tiago Almada Não conseguem ficar com a bola dominada Tá na cara do gol Salvo O goleiro cresce Fecha o gol Tava vendido Cara a cara E conseguiu um milagre Espetacular Bateu por cima Na área Desarme Fim de jogo Três pontos na conta Diante da galera O time jogou com confiança E soube controlar bem a partida A vitória é magra Mas é justa Messi gastou a bola Jogou um fino Caio Ele fez o que a gente espera dele Uma grande partida Vilani Marcou dois gols E foi o protagonista Na vitória do time A vitória do time